O negócio é o seguinte, rapaziada, a gente tá aqui em Floripa, Luiz Neto, local das áreas, o último dia do ano, 2014, 31 de dezembro de 2014. 2015, ninguém segura, sobre skate na área, a gente vai chegar derrubando todo mundo, não tem ruim. Vamos andar nos cachorros, não dá uma linha? Não dá, então vai, primeiro, hein. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Valeu, falou, até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.